Olá, minha querida Manaus, nós estamos aqui na rua Miranda Leão. É, Tropical Cosméticos, bem no coração do centro de Manaus. Eu quero te convidar pra entrar na loja, conhecer as ofertas, conhecer as promoções. O que você tá precisando? Coloração vai ter, vai ter perfume, vai ter os kits de colônias e sabonetes. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Kits de colônias e sabonetes, você escolhe. Você vai encontrar um salão amplo, bastante espaço, bastante ofertas pra você fazer suas compras. Se preferir, se vir na loja e receber mais informações, nosso telefone é o 36353330. Vou falar devagar, que eu tenho mania de falar muito rápido. 36353330 é o nosso telefone. Nossas consultoras vão atender você com todo carinho e com toda a atenção que você merece. Venha também para Tropical Cosméticos. 2015 merece e promete muitas novidades. Eu tô doidinho pra falar, mas não tô autorizado ainda pra entregar aí a surpresa que a nossa equipe da Tropical Cosméticos tá trazendo pra você. Eu só posso prometer que em 2015 vai ter muita novidade boa aqui na loja. Não é isso, minha querida? Muita coisa boa, né? Com certeza. Com certeza. 2015 aí, tá prometendo. 3636333330 é o nosso número. Somos na rua Miranda Leão, esquina com a Rocha dos Santos.